O assalto teria ocorrido por volta das 19 horas e 45 minutos da última sexta-feira. Nas imagens colhidas por uma câmera de segurança em frente à loja, a movimentação parecia normal. Mas lá dentro, vários assaltantes faziam verdadeiro limpa, principalmente em produtos eletroeletrônicos. Observe, pelo menos dois deles saem com uma sacola cheia de produtos, entre eles uma mulher. De acordo com informações da polícia, dentro da loja havia também outros elementos, que mantinha as pessoas como refém, enquanto o resto do bando levavam as mercadorias para uma esquina ali próxima. Câmeras de segurança próximo ao local do assalto gravaram parte da ação dos criminosos. Eles entravam na loja, pegavam a mercadoria e levavam para um carro que ficava aqui na esquina. Horas depois, a polícia chegou até a loja. Eles foram informados que dentro haveriam reféns. Informação essa negada pela própria polícia. Tentamos conversar com o gerente da loja, mas ele não quis gravar a entrevista. A polícia agora trabalha para identificar o bando, que segundo os policiais, poderia ter acesso a informações privilegiadas. Obrigada. Obrigado.